Obrigada, doutora Dora. A sua fala, assim, diversos pontos dela, assim, nos traz muitas questões para reflexão. E antes de abrir para o debate, eu queria colocar já alguns pontos também, se me permite, e também convidar aqui para a mesa alguns dos nossos pesquisadores do grupo de pesquisa que vão apresentar. Eu não queria desfazer essa mesa, por enquanto, para a gente poder abrir para o debate. E convidar o Alain Stefanello, que o Alain, ele é doutor aqui pelo programa de pós-graduação da PUC. E convidar o Lucas e a Francine, que são da Iniciação Científica. O Oriel já está aqui na mesa e eu, que somos os que estão pesquisando temas que se relacionam com a temática. E a gente só vai precisar de uma cadeira, Lucas. Você poderia trazer ali mais uma? E agora, no final da fala da doutora Dora, ela colocou o termo sensibilizar. E a Ana Maria já tinha falado ontem, né, Ana? E não por acaso vem de fala de mulheres, né, que a gente precisa sensibilizar. Mas eu me lembro muito do professor Jaquim Chiraíche, que ele traz em alguns textos, não ele, mas ele reforça, fazendo referência, à sensibilidade jurídica, que é o que a gente está precisando, nesse momento, sensibilizar os nossos julgadores. E a outra fala que eu queria relacionar aqui, e com a da Ana Maria de ontem, que foi muito rica para o debate, é a questão do critério da autoatribuição, e que está sendo questionado na ação direta de constitucionalidade. A Ana Maria, na fala dela, ela citou o decreto 6040, de 2007. E se a gente pensar nesse sentido, da constitucionalidade, né, a gente tem que lembrar que esse decreto, o 4887, ele não é um regulamento autônomo, né, e como ato normativo secundário, a gente tem o artigo 68 da DCT, a convenção número 169 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil. Lembrando que a convenção, ela é de 1989, e por que a gente tem esse lápis temporal da ratificação dela em 2002, e promulgada pelo decreto 5051, em 2004? Não é por acaso que demorou tanto essa ratificação, mas a gente não pode esquecer que ela foi ratificada, a gente tem aí os instrumentos trazidos por ela, e muitas questões que são colocadas na ação direta de inconstitucionalidade, a questão da propriedade, a questão da autoatribuição, a gente tem a convenção 169 aí para nos amparar. E o decreto 6040, voltando, ele traz as definições de povos e comunidades tradicionais, e as definições de territórios tradicionais, que vão nessa mesma direção. Então, isso, acredito que esses argumentos, né, quando a gente, a gente não pode só analisar o decreto 4887, de forma isolada, sem pensar em todos esses instrumentos normativos que a gente já tem no Brasil, né. E queria só também fazer menção, acho que eu já vou emendar na minha fala antes e passar para vocês, no meu projeto de pesquisa, eu ingressei esse ano aqui no doutorado, estou trabalhando o tema da consulta prévia aos povos tradicionais, como afirmação da livre determinação dos povos tradicionais. E eu queria citar, e foi citado ontem também pelo César Baldi, o caso do Pueblo Saramaca, um caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2008, no Suriname, e ele traz essa questão que a gente coloca, esse do artigo 13 do decreto, né, que está sendo questionado o direito à propriedade. A gente já tem na Corte Interamericana, essa interpretação extensiva do direito à propriedade não é absoluta, mas ela vai além e coloca o direito à propriedade comunal, o direito à propriedade coletiva, esse reconhecimento nesse julgado, e o caso do Saramaca, ele é bem emblemático, e é o que é considerado pela... encaixaria naquela categoria de povos tribais da Convenção 69 da OIT, que a gente traz aqui para o Brasil para povos tradicionais, como bem o César disse ontem. E ela ainda tem um trecho da sentença que ela traz a questão da sobrevivência, como o Pueblo Tribal, ou sobrevivência como um povo tradicional, que vai além da sobrevivência física, e nisso está muito, está intrinsecamente ligado ao território, à terra, e à identidade cultural do povo, né. E nessa questão a gente não pode ver de forma apartada, né, a identidade cultural do povo. No trecho da sentença, eu estou aqui com ele, mas está em espanhol, e vocês me desculpem, mas eu vou traduzir aqui, preservar, proteger e garantir a relação especial com o que os povos têm, com o seu território, de tal forma que possam continuar vivendo seu modo de vida tradicional e que sua identidade cultural, estrutura social, sistema econômico, costumes, crenças e tradições distintas sejam respeitadas, garantidas e protegidas. Então, esse termo sobrevivência nesse contexto, aos povos indígenas, aos povos tradicionais, significa muito mais do que sobrevivência física. E aí, voltando aqui para o meu tema, que é da consulta prévia, é importante fazer uma diferença, uma diferenciação, que a própria professora Raquel Irigoyen, da PUC-Peru, ela traz muito essa diferenciação, não só ela, mas ela já faz referência aos informes das Nações Unidas, o relatório do James Anaya, que diferencia o consentimento como finalidade da consulta que a Convenção 69, ela traz no artigo 6º. A questão de se chegar, como uma finalidade da consulta, é se chegar a um acordo. E a diferença que a gente encontra na própria Convenção 69 também, no artigo 16º, a gente vai encontrar o consentimento como requisito da consulta. E aí, é toda a nossa argumentação que a consulta prévia aos povos tradicionais e está ligado aqui ao tema do território, tudo que afete, todos os atos administrativos e legislativos que afetem os povos, afetem suas vidas e suas terras, a gente tem também o caráter vinculante dessa consulta. E aí a gente traz à tona o que? O direito de veto, que é tão debatido, mas sem ele não faz sentido a consulta prévia. E é como requisito que a gente liga ao direito de sobrevivência para além da sobrevivência física, a sobrevivência cultural e espiritual desses povos. Porque quem vai definir é o próprio povo. Então, o que está sendo discutido agora na área da terra de direitos, que fez presente o Eber, também do INCRA, estava lá, e o Oriel, que foi semana passada, que foi um evento discutindo, a gente estava presente em registro no Vale do Ribeiro, com os quilombolas lá, sobre a regulamentação dos procedimentos da consulta prévia. E aqui, para a minha impressão íntima também, a gente não pode falar que isso está sendo de forma séria, discutido no Brasil. Porque foi um evento de um dia apenas. Isso nem sequer pode ser considerado um seminário informativo, o que dirá consultivo aos povos quilombolas. Vocês têm o direito, primeiro, a ser informados, a saber o que é a Convenção 69. Eles colocaram lá no slide o artigo 6º, somente. Para um dia vocês entenderam o que é aquilo e deliberar sobre os mecanismos da consulta prévia. E os demais artigos, por exemplo, que eu citei agora, o artigo 16, que vai falar do consentimento prévio. Nesses casos que afetam o território, por exemplo, em megaprojetos, casos de mineração, de licença e de extrativismo mineral e de petróleo nos territórios tradicionais, que é esse outro caso, agora recente, de Sarayaco. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Mas, se vocês pretendem ter um espaço amplo de discussão, isso depende de vocês. Na luta de vocês estarem impondo para o governo o que é de direito de vocês. Então, eu só queria deixar essa mensagem. E o meu projeto de pesquisa, eu só estou começando, mas a gente já tem esse gás de estar acompanhando, tentando acompanhar um pouco a discussão. Aí, eu queria passar agora para os meninos da Iniciação Científica para apresentar o projeto. Boa tarde a todos. O meu nome é Prancine, eu sou aluna de Direito da PUC, do terceiro ano, e também participante do grupo de pesquisa e aluna e orientanda do professor Marés no PIBIC. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do meu projeto, da minha pesquisa do PIBIC, que foi a respeito da proteção jurídica socioambiental das populações tradicionais. Essa pesquisa, ela teve como destaque as populações quilombolas e teve como objetivo conhecer os institutos jurídicos de proteção socioambiental dessas comunidades. Essa pesquisa, ela teve três momentos. O primeiro momento foi a conceituação do que seriam as comunidades tradicionais e as comunidades quilombolas. O segundo momento foi o levantamento dos institutos jurídicos de proteção dessas comunidades. E o terceiro momento foi a respeito, foi o levantamento dos julgados a respeito do tema. Então, com a pesquisa, pode-se concluir que, apesar da existência de diversos institutos jurídicos de proteção a essas comunidades tradicionais e quilombolas, existe uma grande dificuldade no que se refere à titulação dessas terras. Inclusive, foi o objeto da pesquisa, um documento elaborado pelo CONCEA, em 2011, que fala que, apesar dos 20 e tantos anos da promulgação da Constituição brasileira, pouquíssimas terras quilombolas tiveram os seus respectivos títulos. Essa pesquisa foi continuada pelo Lucas, então eu vou passar um pouquinho para ele para ele explicar a continuação. Boa tarde, eu me chamo Lucas, eu também sou aluno do projeto de iniciação científica, sou graduando em Direito do último ano e estou orientado pelo professor Marés. Eu comecei minha pesquisa no segundo semestre do ano passado e posso dizer que não finalizei ainda, estou bem no início. E mais do que eu pude, a um ponto que estou na minha pesquisa, das coisas que eu vi, enfim, no próprio seminário, pessoas com mais autoridade que eu para falar a palavra, é que há uma grande dificuldade do poder público e de toda a sociedade para compreender o que é uma comunidade quilombola. O decreto 4887 de 2003, que é o principal objeto da minha pesquisa e a ação direta de constitucionalidade do PFL, demonstra, essa ação demonstra que o poder público não entende a questão da auto-identificação, ou seja, cabe a uma comunidade quilombola dizer o que é uma comunidade quilombola e preferem impor, muitas vezes levado para uma perspectiva histórica, como o César Paulo falou ontem, o Fernando e o Moriel comentaram, aquela perspectiva de que o quilombo é apenas uma reunião de escravos fugitivos. Então, acho que as conclusões que eu cheguei até o momento é que, para a implementação do decreto 48, dos direitos territoriais quilombolas do decreto 4887, há uma necessidade de se compreender o que é um quilombo hoje, como, digamos, um núcleo de... a partir do que um quilombo afirma... do que uma comunidade quilombola afirma ser uma comunidade quilombola. É difícil para a sociedade, em geral, acostumada com uma lógica, digamos, de mercantilização da terra, entender que esses direitos territoriais se baseiam muito mais na questão de você chegar à terra como uma fonte de vida e como um elemento, como um creador, da união da comunidade mesmo. Onde a comunidade vai poder preservar as suas tradições, preservar os seus modos de vida. Então, acredito que, antes de... para completar minha pesquisa, eu acho que isso é imprescindível. Então, acho que é isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Alain. Fui orientando, sou orientando o professor Marese, apesar de eu já ter concluído, né, professor? Concluí meu doutorado agora, dia 28 de fevereiro, mas acho que todo mundo que estuda com o professor Marese continua sendo eterno orientando o professor, porque nós temos um apreço muito grande por ele e uma admiração muito grande que a cada dia, a cada contato, a gente está sempre aprendendo. E a minha pesquisa foi sobre os direitos da sociodiversidade relacionado com propriedade intelectual e com os direitos dos povos, das populações tradicionais. E, no entanto, eu gostaria, professor Marese, me permite, de aproveitar o momento da fala aqui para ressaltar alguns pontos, na verdade, que foi dito aqui, né, do seminário, mais vinculado com o tema propriamente dito. E eu acho que, nesse sentido, é importante resgatar a fala do seu... É Hilton, né, o nome? Eu sou meio ruim de memória, Hilton, né? O seu Hilton. E ele disse, num momento, na poesia dele, que não precisaria ter pressão, mais ou menos assim, né, não precisaria ter pressão se cumprissem o que está na Constituição. E o seu Hilton, nessa poesia dele, traduziu, na verdade, o que a mesa quis dizer em termos jurídicos. Quando a Liana disse que já tem a Convenção 169, que o decreto, na verdade, está inserido em todo um contexto jurídico já existente, não está invadindo esferas legislativas, não é uma regulamentação nova de algo que não existia antes. Na verdade, o que está se querendo é simplesmente que se cumpra o que já está na Constituição. E aí eu recordo justamente de uma fala do professor Marés na própria sustentação oral, lá no Supremo Tribunal Federal. Em determinado momento, o professor Marés fala sequer o decreto precisaria, porque o texto já está na Constituição. No entanto, o decreto ajuda, e ajuda muito. E é esse decreto que a gente precisa fazer, valer que a sua constitucionalidade seja declarada agora, não só no Supremo Tribunal, mas também nessas ações que a Terra de Direitos está conduzindo essa discussão. E aí, Fernando, eu acho que os encaminhamentos e as sugestões, que acho que é a próxima etapa do seminário, nós precisamos estar bem atentos ao que o juiz federal nos falou ontem, fazendo, inclusive, um link com a fala do Ariel, que a gente precisa se armar de conhecimento, se armar de mobilização, de luta, de organização, foi o que o juiz federal falou ontem, quando ele disse que precisa uma paridade de armas. Quem vai julgar? Esses desembargadores estão convivendo com quem no dia a dia? Qual o contato que eles têm com as comunidades quilombolas? Eles conhecem as comunidades quilombolas? As comunidades quilombolas vão estar lá no julgamento, já estão se organizando para isso, para fazer esses contatos com os desembargadores, como que está essa mobilização toda? E aí, como que cada um de nós pode, de alguma forma, tentar ajudar? Então, acho que essa é a grande importância desse evento, o professor Mares, é tentar construir algo positivo e propositivo daqui, para que as comunidades possam ser vistas, ouvidas e respeitadas, e que esse julgamento possa ter, quem sabe, um desfecho favorável. Obrigado. Só reforçando, eu sou também do grupo de pesquisa, como eu entrei na universidade aqui no semestre passado, eu ainda estou entendendo o que é isso. Mas eu posso falar também sobre o decreto, que eu não falei na minha fala, que é a questão do entendimento do decreto, o que a gente tem quando se pensou, eu, membro do GTI, que criou esse decreto, que está sendo questionado, e o debate é o que um decreto autônomo vai, lógico, pensar, o que ele vai invadir a outras esferas, na verdade, o que um decreto autônomo invade a esfera, para que não seja inconstitucional. Então, esse foi o grande debate, em que momento ele está invadindo a esfera legislativa, em que momento ele está invadindo, criando novos direitos. Esses são os requisitos que, no decreto autônomo, eu não conheço constitucional, mas estou aprendendo agora, uns tempos para cá. Então, no decreto autônomo é isso, são esses dois argumentos que podem ser questionados em constitucionalidade. Se ele invadiu, se ele criou novos direitos, ou se ele invadiu a esfera legislativa. Observando, na esfera legislativa, o decreto não traz nada de diferente que já não tenha direito. A Convenção 69, os procedimentos de desapropriação, tudo isso já está no direito, já está regrado. Quer dizer, ele não está invadindo a esfera legislativa. Quanto à questão de criar novos direitos, ele não está criando novos direitos que já não foram recepcionados pelo Estado brasileiro. Então, eu, doutora Dora, acho que o argumento é racista. Então, em que momento a gente coloca a discussão do decreto com essa fala da discussão das cotas, que é, é racista o argumento que eles estão usando. Porque, se tecnicamente, tecnicamente, o decreto não está invadindo as esferas legislativas e não está invadindo, criando novos direitos, por que que ele é inconstitucional? Porque ele só regulamenta o procedimento administrativo. Entendeu? Mas o procedimento administrativo que fala referente à propriedade de quilômetros. Então, o problema é comunidade de negros. Então, o argumento, aqui, é bem complicado. Porque ele pegou na esfera racista do país. Então, é isso que está sendo questionado. Se faz várias manobras, Fernando, no sentido de tentar comentar uma tese que não tem muito o que fazer. que, assim, está lá e está invadindo alguma esfera ativa, que tenta arrumar, arranjar argumentos, então, você precisa de lei. Aí, vem a doutora Débora do Prato e fala, não, é autoaplicável, não precisa de lei. Sim, não precisa de lei. Para regulamentar o artigo 68. Não está invadindo a esfera ativa. Não está invadindo o... criando novos direitos. O que tem de inconstitucional se tem crédito? Então, esse é o grande debate que a gente tem que fazer. Aí, aproveitar o público para tocar nesse assunto, que é a questão racial. Quer dizer, a questão de propriedade para negro. A primeira tinta é a reparação do Estado brasileiro para reparar os afrodescendentes do processo de 354 anos de escravidão. E, quando você quer o direito de propriedade, o mínimo direito de propriedade, aí você já mexeu com o ego e com os privilégios. É isso que a gente tem que discutir. É isso que a gente tem que levar para os debates também. Eu acho que pensando nessa linha. Obrigado. A gente já está caminhando para o encerramento, mas antes eu queria abrir para o debate, para quem tiver questões e os próprios representantes aqui, as lideranças quilombolas aqui presentes, quiser também deixar uma mensagem para a gente aqui. E vou convidar o professor Marés para estar encerrando o evento. Mas a gente... E o professor Gediel também, para dar uma palavrinha, que a gente não pode perder essa oportunidade. Se eu estar aqui presente, não vai passar. E abrir para as perguntas aí, para os membros da mesa, perguntas ao professor Marés e ao professor Gediel também são bem-vindas. perguntas ao professor Marés e ao professor Marés. Na área? Ok. Os quilombolas que querem de microfembre de pediatria. Vem, Ana. Falar um pouquinho. Falar. Boa tarde a todos Eu queria perguntar para você Ou para quem tiver disponibilidade para responder A próxima consulta, nós estamos orientados Que vai ter aqui no estado do Paraná Quando você disse que quem define quantos dias serão a consulta Somos nós Porque nós vamos organizar a próxima consulta aqui no estado Um dia é muito pouco Então nós não é nada Então é essa minha pergunta para você E inclusive já estou convidando algumas pessoas Para a organização E com certeza vocês serão convidados Para nós auxiliar nesse sentido É isso aí Aqui lá, Nayara pode me confirmar O Eber também E Oriel Oriel sabe melhor Porque foi falado que é daqui Que não haveria no Paraná E daqui seria regional do Rio Grande do Sul Não é isso, Nayara? E é a última desse ciclo aí de consultas Que a próxima é no Pará Depois vai em Montes Claros, Minas Depois a gente vai ter no Rio Grande do Sul Só que são vocês que têm que reivindicar Justamente essa consulta da consulta É para tratar dos procedimentos E qual a metodologia adotada E quem diz a metodologia são os povos tradicionais São as lideranças Lá nesse decreto Possivelmente o decreto Que vai ser promulgado Sobre a regulamentação da consulta prévia Ele vai expor essas diretrizes gerais Essas regrinhas Que vão ser gerais Aos povos indígenas Quilombolas E as comunidades tradicionais Que são diversos grupos Diversos grupos Vai ser um regulamento geral Só que nele mesmo É importante constar Isso Que determinada situação Vai ser caso a caso Por exemplo Se vai ter um determinado Se tem um projeto do empreendimento Que afeta a terra de vocês O tempo ali de discussão De entender Quais são os riscos Quais são os impactos Todo o estudo Antes de ter um estudo Prévio de impacto ambiental Por exemplo Antes de ter Uma avaliação técnica De estudo Vocês tem que ser consultados Desse projeto E não é só projeto Que muita gente fala Que consulta Quando afetar o território de vocês Qualquer ato administrativo E qualquer ato legislativo Por isso que está sendo Uma consulta da consulta Porque vai ser um ato legislativo Que vai regular a consulta prévia Então em tese Como a convenção 69 E ela é auto aplicável Aí em tese Eles tem que cumprir A convenção 69 E aí ter a consulta da consulta E aí nesse sentido Que é importante Vocês Enquanto movimento quilombola Que cada movimento Vai estipular Por exemplo As discussões Sobre o que que está O que que diz respeito Isso O que que é a consulta prévia O que Até onde vai Todos os Os As consequências De ter ou não ter Uma consulta prévia De entender tudo ali Que está aí o jogo Depois que vocês estão Bem entendidos De tudo ali Aí que vai ter Uma consulta da consulta Seria o ideal Só que a gente sabe Que o GTI Tem um Uma agenda ali Que está atropelando tudo Que eles querem fazer Em seis meses No Brasil inteiro Vou passar para o Ariel Eu vou até falar um pouco Dessa consulta Porque isso está E em algum momento A gente tem algumas Desinformações E como é que se deu isso Essa consulta Se deu Através de que Tem a convenção 69 Para A convenção 69 Para ser Ela regra Direitos Na regra Veio para Regular direitos E ela veio também Ela criou Algum procedimento Que é um ato administrativo Os atos administrativos Que tem que cumprir Esse procedimento Que é Toda vez que for fazer Qualquer empreendimento Em comunidades Tradicionais Ditas quilombolas Indígenas Enfim Tem que consultar Esse povo Para saber Se ele quer ou não Isso Qual a viabilidade Dessa obra E de certa forma Isso no Brasil Aconteceu Alguns empreendimentos Que não tiveram Consultas Esse empreendimento Lógico Nós quilombolas Também somos um deles Fizemos um Que a gente fala De uma representação Aí No caso de Alcântara É uma das representações Para OEA E também Para a OIT Falando de que Não cumpriu Os procedimentos Administrativos Para fazer Os grandes empreendimentos Isso O Estado Brasileiro Foi Não foi só A questão Quilombola Mas a questão Indígena Também O Estado Brasileiro Foi demandado E perguntado Para o Estado Brasileiro Se está fazendo A consulta Se está Consultando O povo Interessado E o Estado Brasileiro Respondeu Que não Estava fazendo Porque não Mas ia fazer Mas para fazer Tem que fazer Uma consulta Prévia Aí Os outros países Já Em algum momento Já Fizeram Esse procedimento De consulta E fizeram Essa consulta É Regraram lá Como é que vai ser O procedimento Para consultar Esse povo No caso do Brasil Não tem o procedimento Ainda Para consultar Então a ideia Da consulta Que está se falando É Uma consulta Para fazer Uma consulta De como deve ser O procedimento Para consultar Esse povo Interessado Então Nesse momento É que estamos Na conversa Ocorre que Nesse momento Que estamos Na conversa As Correlações Políticas Não querem Que isso aconteça Eles acham Em algum momento Que criar um procedimento Um procedimento Para que o ato Administrativo Não Não aconteça Isso vai inviabilizar Um monte de coisas Seja Nas De elétricas Seja Nas minerações Um monte de coisa Então Isso tem que ser Joga lá Para o Congresso Então Nós estamos Em um momento Político Muito complicado Porque Criou um grupo De trabalho Que é o GTI Nesse GTI Tem 21 ministérios Desses 21 ministérios Quatro Ou melhor Eu posso falar Até seis Colocando O Ministério Do Meio Ambiente Se conversam A respeito De que tem que consultar O povo interessado Sim Tem que consultar Os quilombos Tem que consultar Os indígenas Mas o restante De outros ministérios Mais envolvidos Nessas questões Aí Dos agronegócios Das grandes empresas Das minerações Não querem fazer isso Eles acham Que isso vai Emperrar o processo Se criar mais Um ato administrativo Para resolver Já tem um Z A rima Um monte de coisa Se criar mais Um ato administrativo Vai atrapalhar O processo do país O processo de crescimento Do país Isso vai demorar Então Eles acham Que o procedimento Mais Correto É Contratar os consultores Ver o que está Aí Num estudo comparado Dos outros países E fazer Um procedimento De consulta Meio copiando Dos outros países E tocar o barco E não precisa consultar O povo interessado Não precisa consultar Quilombos E dizer essas coisas Ocorre aqui Que nós Quilombolas Fomos para dentro Dessa discussão E falamos Tem que consultar Nós Tem que consultar Os quilombolas Porque Para nós Isso é uma ferramenta Porque Se a gente conseguir Colocar lá Que tem que fazer Tantas reuniões Para vocês Autorizar Uma barragem Então A gente Isso Para nós É importante Que é uma ferramenta Mais Então O importante É Nesse procedimento De consulta Está sendo Atropelado Mas também O movimento Também Tem interesse Nessa consulta Tem interesse Esse é o problema A gente tem o interesse Que essa consulta Saia Talvez A metodologia A metodologia Utilizada Não é a metodologia Participativa Que garanta Que o pessoal Fique inteirado Nos assuntos Que um dia Não é suficiente Para que os quilombolas Saia dali Falando sobre a consulta Mas Por outro lado Tem uma situação Bem mais Entre aspas Aí Porque se eles Fizeram Procedimento De gabinete Vai ser pior Para nós É isso Que está em jogo Que se eles Mandar tudo Para o congresso E qual a discussão Se vocês Não concordam Manda tudo Para o congresso Já tem A CPI Já tem lá A discussão Da PEC 215 Já tem um monte De coisa Bota tudo Para lá Enquanto isso As coisas Acontecem É isso Que está em jogo Então a gente Tem um momento Político Muito importante Que é a questão Da consulta De se fazer Uma consulta Que consiga Dar conta De todo O universo Dessas comunidades Por outro lado Eles estão até falando Que quilombos Não pertence A esse negócio Não Ah não O que a gente Ia fazer É porque se os indígenas Estivessem juntos Os indígenas Não vão fazer Por que a gente vai fazer Então Então não precisa Para quilombos Não É só fazer Para os indígenas Os indígenas Não querem É só a gente colocar Colocar no relatório Que os indígenas Não querem fazer A consulta É isso Que eles estão falando Então Para nós É uma situação Difícil De tocar Para o movimento Quilombola É difícil De tocar A questão Da convenção Por conta De que Existe Nós estamos Falando Para o governo Para o governo Que eu estou falando É esses quatro Cinco ministérios Que trabalham No quilombos Que tem que brigar Lá Para que tenha A consulta Né E nós Os estados Vamos fazer Um esforço Para nos organizar Para estar lá No dia da consulta E fazer a consulta E Daí então A CONAC Está nessa discussão Junto A As Secretarias Geral da Presidência É uma das parceiras Nesse caso Mas é também A correlação De força Dentro do GTI É desigual Né De 21 Seis Discuti Então Quer dizer O resto Não quer discutir Então Está muito mais favorável Para eles Fazer um decreto De gabinete Uma coisa de gabinete Do que Fazer uma consulta A todas as comunidades Não é A ideal Fazer em seis meses Liana É Mas É A gente espera Que Nesses Quando tiver a consulta A gente se apropriar Ana Do Do tema Montar O que a gente pensou Quando a gente falou Da consulta Pelo menos No mínimo Três dias Um dia Para nós Chegarmos E situarmos O que é Isso Com nossos assessores Levar os assessores E perguntar O que é isso Na consulta O que é isso No segundo dia Essa discussão De adim De julgamento Está tudo Está tudo atropelado O que é isso É um dos assessores Que discute A convenção 69 Que assessorou A gente Lá em Brasília Então Então A terra de direitos Também já tem Um histórico Nesse sentido Mas Sabem que Também é um momento Bem difícil Isso De se tocar Porque Para a Presidenta É muito mais fácil Contratar os consultores Fazer um decreto Ali E Trocar o negócio Sem consultar Esse povo Eu só queria Completar Algumas coisinhas Porque Eu tive a oportunidade De participar De duas Três reuniões Do Itamaraty Com relação A questão Da consulta E Uma das coisas Que O Conselheiro Do Itamaraty Que dá conta Dessa questão Da OIT Ou seja Eles são todos Divididos em departamentos O departamento Que trata das questões De tratados internacionais O que ele disse Foi o seguinte Que Até estava comentando Do Fernando Seria máximo Mas eu acho Que eles devem ter conseguido Um adiamento Para entregar Para a OIT O procedimento Se não entregar Eles vão ser Pautados E punidos De acordo Com o Tratado E o que o Itamaraty Diz É o seguinte Primeiro Que eles já Fizeram Consenso De que Quilombo E daí Isso não é Jamais Uma preocupação Que Quilombo Entra Nas comunidades Internacionais Mas a questão Da vinculação Que você falava Ele já Descartada A vinculação Só vai acontecer Eu até Não acredito Mas eles disseram Que eventualmente Vai acontecer A vinculação Do aceite Da comunidade Quando for necessário Fazer mudança Da comunidade Numa outra área Fora disso Fora disso É só para saber O que vai acontecer E explicar Por isso É Daí o que a gente Levantou É Desculpa Você vai fazer Todo o procedimento Gastar um dinheirão De repente Até gasta E eles têm o prazer De gastar dinheiro Para dizer Que depois fizeram Para explicar O que é Fazer a consulta E mesmo que a consulta Seja Que a resposta Seja negativa O empreendimento Se for para o desenvolvimento Do país Diga ao povo Que sim Então Eu acho Que o Ariel Está muito correto No sentido De que É melhor a gente Participar Do que não participar Porque depois A gente não tem Mais chance Mas tem que fazer Um movimento De denúncia Daquilo que seria A orientação Já Do Ministério De Relações Exteriores Para E que naturalmente Ele recebe isso Do governo central Por certo De como vai responder A OIT E de como que vai De alguma forma Trabalhar No sentido De fazer uma consulta Que seja apenas De comunicação E não de consulta Seria só mesmo Uma comunicação Deveria mudar o nome Porque daí A comunicação Não é consumo Então acho que É isso Claro Já denunciando Como a doutora Doutora disse O que está denunciando Os quilombolas Estão acompanhando Da Conac Foi chamada Está participando Da discussão Só que Os povos E comunidades Tradicionais Outros tantos E aí O Hamilton Participa Da Comissão Nacional De Povos E Comunidades Tradicionais Estão total E absolutamente Excluídos Do processo Até onde eu sei Os indígenas Não estão Participando Porque eles Eles colocaram Alguns critérios Para poder participar Que por exemplo Não adianta assim O governo Estar massacrando De um lado E do outro Querer fazer Regulamentação É uma coisa Outra coisa É o Conac Participando Mas outra coisa Que comunidades Faxinalenses Geralzeiros Fundo de Passos Não estão sendo Identificados Como sujeitos De direitos Da Convenção 69 Da OIT E é um absurdo Porque até o próprio Estado No Decreto 6040 Já foi citado aqui Faz uma definição De povos tradicionais Que é exatamente A mesma coisa Da definição Que está na Convenção 69 Então vai ser Uma derrota Muito grande Se sair Uma regulamentação E essa regulamentação Expressamente excluir Os povos E comunidades Tradicionais E acho Que isso é Bastante Preocupante E a gente sabe Que eles não Querem incluir Porque a Convenção Prevê direito A terra Porque a Convenção Prevê direito Os outros A educação Porque prevê Um monte de coisa E prevê Que as comunidades Vão ter Têm que ser Consultadas Então quando for Mexer em alguma coisa No Faxinal de Mandirituba Quando for construir Uma barragem Lá em Tibagia Um monte de lugar Vai ter que fazer A consulta das comunidades E tem toda a discussão Do veto e tal Então esse é um ponto Que está Vamos dizer assim Dormindo Porque está passando E o governo Não está nem Sequer dialogando Com esse pouco Tradicional Só para a gente Concluir E já vou deixar Aqui para o professor Para a gente Fazer um seminário Sobre a consulta Aqui na PURG Também Convidar O próprio César Falou que Onde ele queria Tocar na fala dele Ele falou Não Vamos fazer um seminário E O que o Oriel Estava falando E Oriel está falando Vocês Vocês Nós Na fala dele Temos que nos preparar Antes de ir Para esse seminário Consultivo Só que é dever do Estado Se vocês demandarem Para o Estado Para o governo É dever do governo Fornecer todos os meios Assim Se vocês querem ter Oficinas Capacitação Sobre a Convenção 69 O Estado Tem esse dever Tem a obrigação De estar fornecendo Para vocês isso Então Claro Fica aí O recado Do Oriel Vocês precisam Claro Vocês precisam Correr atrás Disso Para chegar Nessa consulta De um dia De três dias Preparado Mas vocês também Não tem como Viabilizar A reunião Da comunidade Vocês se deslocarem De toda a distância Ali Isso o governo Tem esse dever De dar todo o suporte Físico E técnico Para vocês Estarem preparados Para a consulta E na fala Aqui do Fernando Essa questão Das comunidades Tradicionais Na oportunidade Que a gente Estava lá No Vale do Ribeiro Na consulta Semana passada Eu questionei Dois membros Do GTI Assim Nos bastidores Digamos assim E as comunidades Tradicionais Como é que elas Estão nesse processo E o O representante Da Secretaria Geral da Presidência Ele me afirmou Com todas as letras Que estão inseridos 21 Ou 23 Grupos Então Quando eu questionei A representante Da CEPI Ela disse claramente Que não estavam Então no próprio GTI Os poucos Do GTI Que estão favoráveis A consulta prévia Eles estão Se contradizendo Entre Se as comunidades Tradicionais Estão ou não No processo Mas isso Isso não diz respeito Aos quilombolas Como o Fernando Bem disse E a doutora Dória Que quilombolas Isso aí já Já foi superado Na discussão Se estava ou não Nesse arcabouço Do Isso Como sujeitos De direito Internacional E como sujeitos De direito Da Convenção 69 E a questão Que a gente vai ter Uma reunião interna Do grupo Com a Terra de Direitos E a CONAC E a doutora Dória Também está convidada Os participantes Aqui Para os encaminhamentos Internos De todo esse seminário De encerramento Mas aí antes disso Para os demais presentes Aqui Se ainda tem mais Alguma questão E eu passo a palavra Queria convidar O professor Gediel Para dar Uma palavrinha Aqui no encerramento E o professor Doutor Marés Sim Boa tarde a todos Todas Meu nome é Milton Eu sou representante Da rede Puxirão Sou faxinalense E queria socializar Com os demais Com relação A criação Do conselho estadual Chegou O conselho estadual Que recentemente Foi criado Pela Assembleia Legislativa Uma proposta Da rede Puxirão Esse conselho Onde vai Está sendo regulamentado Já foi sancionado Onde ele vai Agora Ser empossado E aí vai trabalhar Um projeto De políticas públicas Que atendam Os costumes De cada povo E depois Uma luta Para implementar Conforme O nacional Também tem uma Política Nacional Em decreto Para povos Tradicionais Mas a violação E o descumprimento É terrível Dessa polícia Espero que aqui no Paraná A gente Inverta isso Quando nós tiver A política pública De Estado Que é a proposta De esse conselho Propor Mas eu queria Fazer Hora que eu estava Tentando ali Me escrever Para perguntar Assim Eu fiquei Bastante Diante de tanto Direito violado Que a gente vê Por grandes autoridades Ministros Gente do poder Mesmo É que Tipo assim A gente vendo A mesa falar Estão Querendo Anular Decretos Que está Parado Em uma lei Maior E Daí vem Será que esse povo É porque Estão Confuso Ou porque Eles têm Claramente Que esse Público Que essa Lei Está atendendo Não interessa Para o país Devido O modelo De desenvolvimento Que nós temos Ou será que Esses ministros São desentendidos Mesmo Ou isso está Atrelado Ao que a gente Vê aí Que As políticas Que nós queremos Atrapalham O desenvolvimento O que é importante É a soja O pinos Eucalipto E assim Por diante E na comissão Nacional Que eu sou membro Essa questão Da OIT169 Na primeira reunião Na primeiro momento Que foi chamado Os povos tradicionais Estavam fora mesmo E nós Fomos para cima Nós estávamos lá em Brasília Na comissão Nacional E nós fomos em peso Para cima Naquela oficina E fizemos uma briga Inclusive Tivemos que meio que brigar Até com os nossos irmãos índios Porque eles também Tinha uma concepção Que Que a convenção É para eles E para quilombolas E não para os outros E o rapaz Veio com a posição Fechada Da PIB Dizendo que eles Iam se retirar Da reunião Se fosse para incluir Os povos E aí deu uma briga Entre nós E foi convencido Eles Da importância De nós Que nós não temos Outros amparos Conforme tem Legais Conforme tem Os quilombolas Indígenas As outras comunidades Que aqui no Paraná São mais Sete povos Além dos Indígenas E quilombolas Nós não temos Esses amparos A não ser O artigo 215 216 Da Constituição Federal E a OIT169 Ela deixa uma brecha Para os outros povos Mas está Agora nessa regulamentação É o momento De afirmar Para nós É o momento De nós Ser reconhecidos Também Que os nossos irmãos Indígenas Achavam que Mas a gente Convenceu eles Que eles estavam errados E eles vieram para nós E ficou acertado Naquela reunião Que nós Entrávamos juntos Porque o decreto 6040 Nós ampara para isso Para nós Ser atendidos Pela OIT169 E para nós Ficou certo isso Eu não sei como é Que isso está sendo mudado Agora que o Fernando Vem me falando Que está sendo feito Meio escondido Que o GT Não se reúne mais Que a proposta Então eu não estou entendendo Assim Eu não participo Do GTI Mas naquele primeiro momento Estavam incluídos Os povos e comunidades Racionais Uma coisa está acontecendo E no caminho De errado Então essa questão Do modelo Essa coisa Dessa falta De compromisso De autoridades Que tem poder Que volto a dizer aqui Nessas decisões Que é onde Viola direitos De leis Já maiores O decreto 68 Dos quilombolas Quer dizer Está muito claro Que nem precisava E se tirar Esse decreto A própria A própria 68 Não garante Da concessão Então são coisas Que a gente fica Nos perguntando E aí tem uma Tem uma questão aqui Que eu queria falar Para nós Que é Nós pequenos No Brasil É Isso todo mundo sabe Eu só reafirmar aqui Que 70% De toda a alimentação Que vai para a mesa Do brasileiro Sai dos pequenos Os camponeses Dessa diversidade Do campesinato Incluindo a agricultura familiar E só 30% Entra aí Dos grandes Só que os grandes Têm 80% Mais dinheiro Do governo federal Para fazer Essa produção Do que nós Que alimentamos Em 70% A população Isso não é de Varde Não é à toa Por isso que há Esse poderio E outra coisa Que eu Sabia Não estou dizendo aqui Que o juiz Ontem Não estou dizendo Que ele não tem conhecimento Aqueles números Que ele colocou Aqui da bancada Da bancada Na Câmara Federal Dos 513 400 representam É o que eu Semana passada No análise Conjuntura Lá em Guarapuava Onde foi falado Para nós Que dos 513 400 Representam A bancada Rolarista E desses 113 Em deventudes Que defende Os pequenos Então Está tudo associado A esse modelo Capitalista Faraônico Que nós temos E não sei como é Que a gente vai Quebrar isso Eu acho que Com a questão Política Nós não quebramos E a outra coisa Que é meio Para tirar Saro mesmo Queria propor Se essas coisas Não for dando Certo Para nós Eu queria propor Assim Alguém tem Que puxar isso E eu me incluo Para fazer isso Para o caso É uma brincadeira Mas falando Meio certo Também Dentro dessa questão De tanto dinheiro Se joga para produzir Pinos Eucalipto E soja E tão pouco dinheiro Para produzir A grande maioria Da comida Que o brasileiro come Nós façamos uma proposta Para esse grupo Representante Dessa gente Nós oferecemos Um jantar Para eles Aqui no Paraná Onde a salada É pinos eucalipto E o feijão É soja transgênica E o tempero É a Dantap E 2,4D Oferecer isso Para eles Para ver se eles Corram Obrigada Cássios Do Cássios É o que vai falar agora O Milton A gente agradece Bastante ter você Aqui como representante Da rede Puxirão Nesse evento E passar para o Cássio Que ele tem uma questão Também Bom Na realidade Primeiro é um convite Aliás Primeiro parabenizar O núcleo A mesa Mas principalmente O núcleo Pela iniciativa Eu queria fazer um convite Para vocês também Porque eu sou professor De história Daqui do estado Mas atualmente Eu estou fazendo Doutorado lá No Unicamp E recentemente Nós formamos Um coletivo No princípio Chamado como Coletivo quilombola E nós Uma das primeiras Atividades Que nós tiramos É fazer análise De conjuntura Da situação quilombola E nessa Quarta-feira Vai ser a primeira E quando comentei Com a Isabela A Isabela Lá do paiode Ela disse Pô Cássia A gente tem que Participar disso Pô Bora lá Vamos ver O que dá Para fazer E o pessoal Abriu Para transmitir Ao vivo E criar uma Plataforma De interação A princípio Uma das pessoas Vai estar Abordando a questão Da consulta prévia Alguém analisando A conjuntura Daqui do estado E outra Da situação Da Bahia Principalmente Rio dos Macacos E São Francisco Do Paraguaçu Então é um convite Para quem tiver Interesse Em estar Participando Duas horas da tarde Não, desculpe Quinta-feira Dia 16 Inclusive A ideia Se der certo É a gente No próximo semestre Pensar em Descentralizar isso Pegar as contribuições De outros lugares Mas é Algo que está Se iniciando Eu queria Falar mais umas duas Coisas Mas vão ser Super rápidas Uma assim Só para trazer Corroborar Trazer um dado Para corroborar Com a fala Da doutora Dora Dessa questão Do não reconhecimento Jurídico Ou do desrespeito Jurídico Na fala do Ronit No conceito do Ronit Sobre a situação Do negro Nesse país E eu quero trazer Só o caso Lá do Santa Cruz Sutil Quando em 1853 Eles são alçados Ao status Ao status De fazendeiro Porque eles recebem Terra Recebem Gado Recebem Terra E Isso em 1853 Em 1855 O testamenteiro Da Rita Siqueira Ele encaminha Uma carta Para o Presidente Da província Dizendo que Olha Esses sujeitos Não podem ser tratados Eles foram Eles foram Recrutados Pelo subdelegado De Palmeira Para trabalhar Como jornaleiros Na abertura Da estrada De Palmas A Palmeira Palmeira A Palma Jornaleiro É aquele que presta Trabalhos diários Então O testamenteiro Encaminha Uma carta Dizendo Olha Eles não podem ser tratados Nesta condição jurídica Não pode ser Trabalhar Como jornaleiros Pois Fazendeiros são Pois possuem Terra Possuem Gado Então Olha A resposta Do subdelegado É Desconsidera Tudo isso Ele só diz assim Olha Por que não Tem 16 Escravos Aliás 16 libertos E Eles dão A parte Que permanece Lá Que não Trabalha Como testamenteiro Pode cuidar dos gados Então A discussão Não se dá Não se considera O reconhecimento Desses sujeitos Que eram libertos Certo Por outro lado Eu acho que também Só incorporar A discussão Étnico-racial Não dá conta Da situação Das comunidades Quilombolas No contexto Que a gente tem E daí eu queria Que o Oriel Comentasse Como ele tem Percebido isso Principalmente Na dinâmica Com os outros Com os movimentos Sociais negros Principalmente Porque Durante a Conapir A última Conapir A gente percebeu Um movimento Assim E daí aqui Eu posso falar De tal Os nomes Mesmo De MNU E do Da 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 O negro Tentando Compor Com a Conac E Em determinado Momento Uma Uma proposta Que eu acho No mínimo Não sei nem o termo Mas que era aquela proposta De olha Vocês tirem a proposta Tirem A questão quilombola Da pauta Do Estatuto Para a gente não perder Das cotas Por isso assim Quando As cotas Foram julgadas Eu fiquei super feliz E um companheiro Chegou e perguntou Pô, isso aí vai ser legal Para os quilombolas Eu olha Não sei não Com tanto Com tanta negociação Com tanta articulação Que foi feita Nada está garantido Nada está garantido Então eu queria pensar também Como é que Se o Oriel pudesse me falar Como é que está Essa composição Como é que ele está percebendo Essa composição Junto com outros Movimentos No que diz respeito Não só A questão da constitucionalidade Quanto Ao julgamento Que a gente vai ter pela frente O Cássio faz uma pergunta Um pouco difícil de responder No sentido de que O que é o Estatuto? O Estatuto estava Para ser julgado Para ser apresentado A gente tinha feito Uma discussão De que para nós Ele estava tranquilo Quando estava garantido O capítulo de quilombos Primeiro a gente foi Para a discussão Para botar a questão Do quilombos Do lado do estatuto Do estatuto Que a gente já tinha A DIN E essas situações Com a DIN Se a gente garantir Na lei A gente está seguro Essa era a discussão Viu? Setores do próprio movimento O movimento Aí do movimento urbano Tinha uma ideia De que Na verdade A gente não tem Uma ideia De o que é quilombro Na verdade Tem muitas Pessoas do movimento Negros Que atuam Na região urbana Não tem Uma noção Do que é Sendo negro Rural A comunidade rural A gente teve Dificuldade De consolidar Coisas assim Pautas Nesse sentido Nós negros Tivemos dificuldade De fazer uma articulação Para garantir isso Por outro lado Por mais que a gente Fizesse a articulação Naquele momento A composição De votação Já estava dada Que era A cota do PPDB Falou assim E eu estava lá Eu estava lá Nessa discussão Eu amanheci Lá no Congresso A gente não dormiu Porque nesse dia Eles fecharam a porta E não deixaram a gente entrar Que é eu Que estava lá Na mobilização Disso Que é a questão Depois Quando saiu Abriu as portas Falaram assim Perdemos Aprovamos o estatuto Mas perdemos Sabe o que é isso? Foi uma discussão Muito difícil Ali tinha As grandes pautas Dos partidos Ali de composição Do governo E que Tiveram que Digamos assim Nós Nossos companheiros Da CEPI De outra geração Já tinham Uma ideia De que Do que garantir E nós Vamos estar assim Vamos ver se eles garantiam A questão de quilômetros Infelizmente Naquele momento Foi um momento Que a gente Não conseguiu Segurar Os nossos Parlamentares Eu fiquei muito triste Inclusive O parlamentar de São Paulo Que era para fazer Na hora de Ele estar lá Chamou O deputado Cadê o deputado? Não estava lá Aí O nosso deputado Não Que é parceiro Imagina quem não é Então Imagina quem não é É Deputado Que eu fiquei no gabinete dele Entendeu? A gente estava usando o gabinete dele Como uma estrutura Para a gente fazer mobilização Não foi na hora Aí eu acho que Uma das Das deputadas Que ficaram comigo A gente ficou conversando Foi uma deputada negra Chamada Jeanette Petá Que ficou na defesa Até enquanto Não Não terminava A gente ficava lá Mesmo sabendo que Perder Mas estava lá E o deputado Que a gente fala Que é o deputado Mais quilombola Que tem Que é o Dutra Os dois Cara Do universo Então As próprias pessoas Da comissão Já tinham interesse Já tinham Negociado antes As pautas Ali Do que Iam tirar Infelizmente É Ah Só que não posso Vamos garantir Uma questão É Cotas Vamos garantir A questão Mais Que cria Uma questão Mais Geral Do que Essa questão Do decreto Porque esse decreto Eu nem sabe Se vai ser impulsionado Não Quer dizer Esse foi O argumento Que o governo Eu falo governo Como todos Na hora Ali Dessa composição Foi triste A gente Não tinha Que comemorar O O Onix Ele Fateando Nas minhas costas E falou assim Ganhamos Ganhamos O cara Tudo democrata Falando que Ganhamos Aí O que eu podia fazer Meu irmão Falou assim Vamos bater nele Era a única coisa Que tinha que fazer Era bater no homem E Esse é o discurso Racista Ganhamos Quer dizer Vocês se ferraram Vocês estão fora Ganhamos mais uma Aí Essa história Do ganhamos Foi muito triste Para a gente Porque E perdemos No decreto Também Essa é a história Esse é o mundo Que é lá no congresso O congresso É muito difícil E é muito difícil Para a pauta Quilombola Outras pautas É muito fácil Tem algumas pautas Que é muito fácil Para a pauta Quilombola É muito difícil E ainda Os companheiros Que a gente Conta com ele Muitas vezes Não Não se sabe O que está ali Por trás Quais são as pautas Então isso é muito difícil Cássio Não sei se eu respondi Mas a composição O nosso segmento Muitas vezes Tem Tem pautas diferentes Tem ações diferentes Entre o próprio movimento Urbano e negro Que às vezes Não consegue compor Não consegue ver A dimensão das comunidades Esse é o grande problema E daí Mas isso a gente sabe Que não é problema nosso Tem toda uma ideologia Do enriquecimento De pensar De fazer com que a gente Pense Com A cabeça do outro Né? É essa a história Essa ideologia A gente sabe Que existe Né? De dividir Para governar E se não Dividisse para governar Nós já Nós estávamos no governo Porque nós somos 70% da população Imagina como é Que ia ser A inversão Aí numa Câmara Deputada De 513 Quantos Negros Não ia ser Se nós Fizéssemos isso Se nós Invertéssemos a situação Quantos Boa noite A todos E a todas Pessoal Eu queria aproveitar O momento Fazer um convite Para vocês No dia 23 Agora de maio Vai estar acontecendo A audiência pública Lá na comunidade João Surá Em Adrianópolis Vai ter A presença Da Cepil E a Fundação Palmares Né? E vamos questionar Essa questão O Ministério Público E a gente vai estar lá Que nem Na presença de vocês Se for possível E comparecer com a gente Lá para Essa manifestação A gente vai estar questionando Essa assinatura Apavorável A questão Da barragem De Tijuco Alto Sobre o convite Do Antônio Eu acho que Esse convite O Cremido Ela tinha feito Para O nosso grupo De pesquisa Para que fosse alguém Lá Ver se Ele disse que Talvez eu pudesse Mas eu não sei Eu estou com muita dificuldade Mas talvez eu ponha aqui Publicamente Se quem já começasse A articular Os que do grupo De pesquisa Gostar 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 em DI A gente Viabilizar isso Boa tarde a todos Meu nome é Isabela Sou Graduada em História Pela Universidade Estadual Do Centro-Oeste Professora de História E sou da comunidade Quilombola Para a UDT Eu só queria compartilhar Uma reflexão pessoal Aqui Partindo de tudo Que foi apresentado ontem E de tudo Que foi apresentado hoje De tudo Que foi apresentado